No ano passado, quando eu fiz esse vídeo de metas, eu analisei as metas que eu tinha estabelecido para 2021 e aí eu comentei com vocês o que eu tinha conseguido alcançar e também falei das minhas metas para 2022. Comparando, vocês vão ver que para 2022 o meu sistema está bem mais minimalista. Mas, para vocês entenderem bem isso que eu estou dizendo, eu resolvi reagir às minhas metas de 2022, falar para vocês o que eu cumpri e o que eu deixei de cumprir. E depois disso, eu falo para vocês como estabelecer objetivos e metas, como alcançar esse objetivo e também um pouco sobre as minhas metas para 2023. E já adianto que tem coisas muito particulares de família e espiritualidade que eu não vou mencionar aqui com vocês, mas eu fiz sim metas para essas áreas também. Então, vamos começar. Eu vou adiantar o vídeo, tá? Para poder vocês não perderem tempo. Não perderem o tempo de vocês. Vou apresentar minhas metas para o ano de 2022. Então, aqui nas minhas metas de saúde, eu coloquei ter uma alimentação equilibrada e fazer academia de 3 a 5 vezes por semana. Porque eu não sabia muito bem como ia ser a minha rotina, então estabeleci no mínimo 3 vezes por semana. Mas esse ano foi muito bom. Eu frequentei a academia durante todo o ano. Na maioria das semanas, exceto quando eu estava doente ou viajando, eu fui todos os dias de segunda a sexta-feira. A alimentação também consegui manter equilibrada e eu percebi que quanto mais limpa for a minha alimentação, tipo, quanto mais arroz com feijão eu como, melhor eu me sinto fisicamente e mais gordura eu perco. E eu perdi bastante medida esse ano de 2022. E aí estabeleci, baseado nisso, metas para 2023, já já eu falo. Agora a próxima são metas profissionais. Deixa eu ver. Então, para metas profissionais aqui, eu falei que eu queria trabalhar em escola na minha área, independente do que fosse, se fosse supervisão, regente, turma, enfim. E eu consegui, né, vocês que me acompanham, e também você que é novo, você vai ver aqui uma playlist de trabalho como professora. E esse ano eu consegui um trabalho e eu falei que eu aceitaria qualquer coisa que me aparecesse. E me apareceu professora de Libras. Eu tenho habilitações em Libras como intérprete. Eu sou professora, né, me formei em pedagogia. E eu fiz uma pós-graduação de ensino da Libras. E aí encaixou tudo perfeitamente, deu certo. No Instagram, na época eu tinha 800 seguidores. Hoje eu tenho 2 mil e eu ainda consigo interagir com vocês e responder todo mundo quando eu abro caixinha de perguntas e quem me manda direct. Se você não me segue, tem um link aqui na descrição, tá, do meu Instagram. Pode ir lá me seguir e conversar comigo que eu vou te responder com certeza. E outra coisa foi o YouTube. Eu falei que eu queria viver mais, assim, do YouTube, né, ter uma renda mensal. Isso eu não consegui ainda, mas eu espero com a ajuda de vocês, né. Vamos lá, depois eu conto as minhas metas pra 2023. Agora a próxima meta é saúde mental. Vamos ver aqui o que eu coloquei. Então eu coloquei aqui pra saúde mental ter pensamentos mais positivos. E eu consegui, tá, isso aí, muito trabalho, o ano inteiro, muita leitura, muita orientação médica. Eu consegui me sentir melhor comigo mesma e com a situação ao meu redor e ter uma visão mais positiva das coisas e ter mais esperança, sabe, pro futuro mais breve, sabe, mais perto aqui do que a gente tá vivendo. Mas isso é uma coisa pra trabalhar o resto da vida, né. Também consegui entender que felicidade não é viver em estado de êxtase e o tempo todo tem mais coisas envolvidas nisso aí. Vamos pro próximo. Então aqui de viagem, eu coloquei visitar a família, amigos e passear, né. Em janeiro eu consegui fazer a viagem que eu coloquei aqui nas minhas metas e também consegui no meio do ano viajar. Foi uma viagem, assim, que não foi programada e não foi super, ó, vou passear, mas foi uma viagem, então ok, né, eu vi minha família, vi alguns amigos e tal. Então foi bom, né, valeu. E eu consegui também agora, depois das vacinas, coisas melhoraram bastante, né. Então já fui aqui em vários cafés e trabalhar, estudar. Em alguns momentos até filmei e fotografei e mostrei pra vocês. Então isso aqui foi super positivo. Agora a última, aqui tá metas aleatórias. Vamos ver o que que eu coloquei. Eu falei que eu queria ler 12 livros no ano de 2021. Eu li 6,5, 6,5 pra 7. E eu queria ler o dobro nesse ano de 2023. E eu li. Eu li 12 livros já, né, e eu li, estou lendo o 13º livro agora. Se eu dobrei do ano passado pra esse ano, o que que será que vem pro próximo, né? Vamos lá, o próximo. E a outra meta aleatória era escrever, né, no meu caderninho, como se fosse num diário. E eu fiz isso até mais ou menos junho, julho. Depois eu parei. Então eu falhei nessa missão. Agora eu quero falar um pouco de como estabelecer metas para o ano. Pra gente ter motivação pra alcançar essas metas, a gente precisa ter essa visão do todo. É um grande objetivo, uma grande coisa que você quer. Pra talvez daqui 10 ou menos, 5 anos, ou 3 anos, o que que você quer? Pra esse ano você trabalhar pra alcançar. Então você precisa, ao planejar, ter uma visão do todo. Qual é o seu grande objetivo? O que que você quer pra você na sua vida, a longo prazo? Pra você começar a trabalhar esse ano de 2023. Tendo definido isso, como por exemplo, daqui a 4 anos eu quero estar formada na faculdade. Então você já sabe o que fazer em 2023. Estudar. Pra se sair bem no primeiro semestre, você precisa estudar todos os meses. Você precisa estudar todas as semanas. E talvez todos os dias. Pra alcançar essa sua meta de se formar e se formar bem, com bom rendimento, né, final. Então você tem aí um grande objetivo, tem a visão do todo. E aí você vai dividir em pequenas metas. E essas metas você vai encaixar no ano de 2023. Então nós entendemos o que? Que a meta é como se fosse um passo a passo. Ou degraus, né? Que você vai ali andando, você vai subindo. Pra alcançar esse grande objetivo. Na sua vida. Quando você for estabelecer metas. Pensa no que que você quer pra sua vida. Vai ser muito mais fácil estabelecer metas reais. De coisas que você realmente quer. E você realmente vai se empenhar pra conseguir. Aí na hora de organizar essas coisas no seu dia a dia, né, no seu planner semanal, no seu planner mensal. Você já vai saber qual pedacinho você precisa pegar pra colocar ali. Então na hora de organizar, a gente vê da pequena parte indo pro todo. E quando a gente planeja, a gente vê o todo, o grande, o maior, e vai diminuindo ele. Vai quebrando em pedacinhos e metas. Então a gente faz o procedimento ao contrário, né? É como se o plano é pra alcançar isso aqui e a organização começa aqui embaixo. Com a coisa mais importante que você precisa fazer no dia, ou naquela hora, ou naquela semana, ou naquele mês, ou naquele ano, pra você chegar aqui, no seu grande objetivo, aquele que você planeja alcançar. Então tendo esse grande objetivo, tendo esse propósito, planejando, organizando as suas metas, organizando um passo a passo. Você pode colocar, tá, esses passos pra alcançar seu objetivo como a prioridade. Uma coisa. A primeira coisa. Essa coisa mais importante que você precisa se concentrar. No livro A Única Coisa, o autor, ele fala que todo dia o ideal é que você se pergunte qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje que vai tornar todas as outras coisas mais fáceis ou não vou precisar fazer, tipo, vai inutilizar as outras coisas, né? Qual é essa coisa? Qual é a sua coisa mais importante? Qual a que você vai levar como prioridade? Eu sugiro que você estabeleça a sua prioridade, que você defina a coisa mais importante, levando em consideração o seu objetivo, ok? Então a coisa mais importante é aquela que vai te levar a alcançar seu objetivo. Sendo assim, você já sabe qual é o seu grande objetivo. Eu já sei qual é o meu. E eu estabeleci as minhas metas, anotei aqui no papelzinho, vou falar pra vocês, pensando nesse grande objetivo, tá bom? Então como eu falei, coisas de família e espiritualidade eu não vou mencionar. Eu vou mencionar aqui aquilo que vai me levar ao meu objetivo, né? O que eu quero ter daqui 3 anos, mais ou menos, tá? Que eu coloquei pra mim. Eu dividi em duas coisas. Em saúde e estudos e profissional. Coloquei numa categoria só. Na saúde, o que eu quero fazer? Inclusive, gente, eu coloquei até no meu planner, não tava nesse vídeo, mas eu queria fazer algumas coisas de saúde nesse ano de 2022 que eu fiz, né? Que foi um tratamento dentário que eu fiz e uma cirurgia que eu fiz aqui na cabeça pra tirar um cisto que eu tinha. Não era bem um cisto não, um nome era outro, mas eu falo cisto que é mais fácil. Essas duas coisas eu fiz, que são uma coisa bem importante pra mim. Nesse ano eu quero fazer consultas e exames médicos. Eu coloquei isso aqui no papel por quê? Porque eu sou muito preguiçosa pra fazer essas coisas. Sério, eu não tenho vontade nenhuma. Mas é uma coisa extremamente importante, né? Porque sem saúde a gente não trabalha. E como eu tenho metas de trabalho, eu preciso estar bem pra alcançar essa meta, né? Já que eu tenho um grande objetivo com o meu trabalho, então eu preciso, primeiramente, cuidar da minha saúde. E eu quero ter mais, né? Então, aí foi. A primeira, consulta exames médicos. Essas são pequenas metas, né? Como se fosse um passo a passo pra chegar lá no meu objetivo, que é poder ter mais saúde e ter mais disposição pra trabalhar, pra alcançar o meu objetivo de trabalho. Então, consulta exames médicos, alimentação mais limpa. Como eu falei com vocês, eu percebi que quando eu como melhor mais arroz, mais feijão, uma carne, um ovo, eu perco, né, mais gordura, junto, claro, com exercícios físicos. Então, eu quero deixar a minha alimentação ainda mais limpa nesse ano. Treinar 1% melhor todos os dias. Eu vou pra academia 5 vezes por semana. É a regra, né? A exceção é quando eu tô doente. Aí eu não faço isso. Na minha saúde mental, eu quero ler mais livros de desenvolvimento pessoal e refletir mais e orar mais. São coisas que ajudam a manter a sanidade mental nesse mundo que a gente vive. Então, são metas pra minha saúde mental e saúde física que vão me ajudar no trabalho, né? Quanto mais saúde, mais disposição, enfim. Estudos e profissionais. As minhas metas são terminar minha pós-graduação, que eu comecei. Fazer mais cursos profissionalizantes na área de marketing, porque vai me ajudar no meu trabalho. Também na área em que eu atuo na escola, né? Como professora de livros. Eu quero fazer mais cursinhos assim, mas não quero fazer nada grande. Não quero fazer mestrado, não quero fazer outra graduação. Porque essas coisas são coisas que tomam muito tempo. E eu acho que eu já tô num ponto que eu não preciso... Que eu posso avançar daqui, entendeu? Eu posso avançar daqui, eu não preciso corrigir a minha base. Posso avançar daqui fazendo pós-graduações de menos horas do que mestrado e essas coisas assim. E eu vou me tornar uma profissional melhor, né? Eu vou aprender mais. Sem contar, gente, que quando a gente começa a trabalhar, a prática é o que mais ensina a gente. Também ler mais livros sobre esses assuntos e ler biografias. Eu li uma biografia esse ano, 2022, e a gente consegue aprender muito. Eu li uma do Phil Knight, que é o fundador da Nike. E você aprende muito sobre vidas e morais de vida e também sobre o empreendedorismo, né? Do profissional. E outro ponto é estudar mais conteúdos que interessam a vocês. Pra trazer aqui pra internet coisas que realmente vão ser úteis pra vocês. Então, essas são metas pro ano que vão me levar ao meu grande objetivo. Daí, tem outras coisas que eu anotei aqui, ó. Na minha meta de saúde, eu acredito que com uma alimentação mais limpa e treino todos os dias, eu vou perder gordura. Então, uma das consequências que eu quero pra essas metas é diminuir a minha taxa de gordura corporal, né? Outra coisa também que eu acredito que estudando mais e fazendo cursos e lendo mais, eu vou trazer conteúdos melhores pra vocês. Eu vou conseguir melhorar o produto que eu ofereço a vocês, que é o curso de organização na EAD. Tá? Se você tem curiosidade de conhecer, o link tá aqui na descrição. Como consequência dos meus estudos e tudo mais, eu vou trazer assuntos que interessam mais a vocês. Vocês serão mais engajados. Isso vai me trazer um salário melhor, porque vocês vão ter mais interesse em adquirir o curso. E também assistir meus vídeos. E aí, aquela coisa, né? Mais audiência, mais visualização, mais anúncios e uma renda melhor. Aí, eu coloquei ler 24 livros, já que eu li 6, depois li 12, agora eu quero ler 24, quero dobrar a minha meta. E porque eu preciso também de espaços, né? Eu não posso deixar só 12 livros no ano, porque eu quero ler livros de desenvolvimento pessoal, eu quero ler livros de marketing, eu quero ler biografias. E eu também quero começar a ler livros de ficção. Livros com histórias que eu acredito que são interessantes, eu quero testar isso. Porque eu não li nenhum livro, tá? De ficção. Foi só livros de desenvolvimento pessoal, marketing e biografia, que eu li nesse ano. Aí, eu coloquei fazer mais cursos, né? Já tá lá, implícito. Uma das consequências que eu quero também, com todo esse estudo, é aumentar o número de inscritos aqui no canal. Quero ver se eu consigo chegar a 50 mil inscritos até dezembro de 2023. Você pode me ajudar, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E é chegar a 10k lá no Instagram. Num vídeo de 2021, pra 2022, eu tava com 800 seguidores. Agora eu tenho 2 mil seguidores lá, né? Ótimo. A ideia é aumentar esse público, né? E é óbvio que eu quero pessoas mais engajadas, pessoas que realmente se interessam pelo conteúdo que eu produzo lá. Se você se interessar, né? Vai lá no meu Instagram, conheça. E se você se interessar, comece a me seguir. É isso. Minhas metas pra 2023. Vocês viram que foi bem menos do que eu falei no ano passado. E todas as coisas que eu planejei pra 2023 vão me levar a um lugar só, tá? E vão me levar a coisa mais importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha inspirado vocês a estabelecer um objetivo pra vida de vocês e metas pra serem alcançadas nesse ano de 2023. Muito obrigada por vocês assistirem. Foi um prazer ter vocês até aqui. A gente se vê no próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti